Curiosidades da 13 minutos. Gente, eu recebo cada pergunta. Eu entendo que muitas pessoas têm curiosidade sobre mim e umas que eu sempre recebo ou é no Instagram ou é no e-mail. Se eu sou uma pessoa cheirosa. Engraçado, né? Mas é isso mesmo, gente. Quais são os tipos de perfume que eu gosto? Vocês sabem, eu não sou muito vaidosa, mas claro, tem o meu lado também feminino, tem o meu lado de mulher. Então, hoje eu vou mostrar para vocês quais são os meus perfumes. Quais são os perfumes da 13 minutos? Os meus preferidos, os que eu já usei. E será? Que tipo de perfume que eu gosto? Querem saber? Então, fiquem comigo e assistam esse vídeo e dê a sua opinião no final. Bem, gente, eu vou começar com o perfume que eu usei, assim, a vida inteira no Brasil. que eu vim para os Estados Unidos com ele. Tenho ele até hoje. Amo de paixão. Só que todas as vezes que eu vou ao Brasil, eu já procurei essa marca. Eu não encontro. Se vocês souberem, se você conhece essa marca, me deixa saber. Porque eu sou apaixonada e nunca mais encontrei. E eu tenho ele até hoje. Deve ter um tantinho assim no vidro. E esse vidro aqui, gente, acreditem ou não, tem 26 anos. Ele veio comigo do Brasil. Esse perfume é o Ladro. Já ouviu falar? Era da Láqua de Fiore. Esse perfume é tão delicioso, tão delicioso, que assim, é o meu encanto. Só que nunca mais eu encontrei. Então, me dê uma dica, se vocês conhecem essa marca, se existe ainda no Brasil. Esse perfume é meio cítrico. Esse é um dos meus segredos também, gente. Eu não gosto de perfume floral. Não gosto nada doce. Tem que ser cítrico pro lado, assim, meio masculino, sabe? Mas, também, não perdendo a feminilidade. Então, esse Ladro tem 26 anos. E eu sou doida pra encontrar outro. Então, esse é um. Aí, quando eu cheguei, eu não conhecia muito de perfumes daqui, né? Então, eu ganhei de presente, num Natal de um amigo. E ficou sendo o meu por muito tempo. Esse aqui, ó. Eternite, da Cláudia Inclay. Então, esse perfume também é gostoso. Usei por muitos anos aqui. E recomendo. Então, esse é o segundo. Depois. Depois, gente. Eu encontrei um outro. Um outro. Que também é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. É o Co-Ora. Esse Co-Ora aqui, ó. Tem ele a versão masculina. E tem ele a versão feminina. Então, esse aqui é a versão feminina. David Doff. Muito gostoso também. Então, é ele. Passou a ser meu perfume. Por muito tempo também. Então, esse. Também é um dos meus perfumes. Um perfume também brasileiro. Que marcou história. Tenho histórias com ele. E gosto bastante. Mais pela história. Não uso até tanto mais. Mas porque tive uma história. Com esse perfume na minha época. Então, eu gosto muito. Que é o do Boticário. O Glamour. Esse perfume também é muito gostoso. Então, é o Glamour do Boticário. Depois eu mostro todos eles, assim. De pertinho, gente. Gosto também. Perfume brasileiro, né, gente? Gosto. Gosto e vou mostrar pra vocês. Tem o meu lado. Assim, do verão. Que eu gosto. Fresquinha. Sempre usar. Giovanna Baby. E esse, gente. Giovanna Baby. Coisa de baby, né? Mas eu gosto. Então, tem a Giovanna Baby. E também. Da minha época do meu filho. Que eu acho que de vez em quando dá saudade de neném. Que agora é adolescente. Vocês sabem como somos adolescentes, né? Acaba sendo dor de cabeça aborrecente. Não, gente. Eu tô brincando. Meu filho é muito bom. É um adolescente muito bom. Mas quando me dá saudade de beber. Eu passo uma gotinha atrás da orelha. Mamãe Bebê. Ainda gosto também. Aqui tem vários perfumes, gente. Muito. Essas americanas usam muito perfume. E perfumes, assim. Até, sabe? Super caro. Muito doce. Florais. Com gosto de... Com cheiro de baunilha. De chocolate. E eu não gosto. Eu preciso mesmo usar um cítrico. Senão, eu passo mal. Agora, os outros. Os outros, né, gente? Tenho também esse. Eu uso muito quando eu vou pro Brasil. Direto. Porque ele é bem suave. Bem fresquinho. Eu adoro, gente. Então, esse vedrinho aqui, ele sempre me acompanha. Ele vai e volta comigo no Brasil. Porque ele não é muito. Então, ele é fácil de passar na alfândega. Por não ter uma quantidade muito grande. É o Lacoste. Esse aqui, ó. Touch of Pink. Um toque de rosa. Da Lacoste também. É delicioso. Adoro, adoro, adoro esse perfume. Então, super recomendo. Lacoste. Curiosidade, né, gente? Tem pessoas que têm curiosidade. Então, como eu sempre gosto de... Ah, como falo? Matar curiosidade. Às vezes, simples de vocês. Queriam saber sobre os meus perfumes. E vocês podem perguntar. Se eu puder responder. Se não invadir muito a minha privacidade. Claro, com o maior prazer. Não mata a sua curiosidade. Um outro que eu gosto também. Eu ganhei ele até de Natal. De um amigo meu muito querido. Lá na Flórida. O Alisson. O Alisson. Meu amigo. Um beijo pra você. É... Esse aqui. Dote Cabana. The One. É o Dote Cabana. One. Então, eu gosto também desse perfume. Não é sempre. É um perfume, assim, bem marcante também. Você passa uma gotinha. E ele fica mesmo o dia inteiro. Não muda a essência. Então, eu gosto muito do Dote Cabana. Tá bom? Não quero. Tô colocando assim, gente. Pra não fazer propaganda, né? Não pode o Dote Cabana. Ganhei há pouco tempo de uma cliente que tava limpando o banheiro dela. E eu vi esse perfume. E eu sprayi, assim, um pouquinho no ar. E falei assim, nossa! Muito gostoso. E ela me deu de presente. Então, é esse perfume aqui. A cor dele também é bem bonita. É um verde bem clarinho. E é um Aqua de Georgia. Da Georgia Money. Um Georgia Money. Ó. Delicioso também, gente. Ele é bem cítrico. Eu gostei. Bem cítrico. Então, esse aqui eu ganhei da cliente. Né? Então, mais um aqui. Tem um também. Bem delicadinho. Bem gostoso. Mas ele é bem carinho, gente. Bem carinho mesmo. Que é o Dijor. Esse aqui. Então, eu gosto muito dele. Até pela embalagem. Eu acho muito... Muito chique. Bem bonito mesmo. E é bem gostoso também. Então, eu super recomendo. Então, esse. Agora, gente. Eu vou mostrar pra vocês o meu. O meu, assim. Que é o meu perfume mesmo. Que agora veio pra ficar. Já tem uns anos também. É maravilhoso. Muito, muito, muito gostoso. Eu adoro. Você passa assim. Você dá uma espreadinha. E você tá a mulher mais cheirosa dos Estados Unidos. Esse é. Onde você passar, fica mesmo. Sabe? Então, você dá uma esborifada, assim, no ar. E passa embaixo. Porque ele é bem marcante mesmo. Bem marcante. É... É um dessa marca. Eu vou mostrar pra vocês. É da marca Chanel. Só que esse, gente. É meu segredo. Eu não vou falar o nome pra vocês. Tá bom? Porque é a minha marca. Sou eu. Então... E vocês sabem que a Chanel tem vários perfumes. Tem o Chanel 1, 2, 5. O famoso Chanel 5. Só que esse é diferenciado. Porque esse é o meu. Então, esse... Eu não vou falar pra vocês qual que é o nome, tá, gente? Porque esse aqui sou eu. É a 13 minutos. Mas, uma dica pra vocês... Que ele é da Chanel. Então, pra vocês... Que tinha curiosidade... De saber... Sobre os meus perfumes... Quais os meus gostos... Tá aqui. Matei a sua curiosidade. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Principalmente vocês que me perguntaram sobre os meus perfumes. Sobre os meus gostos. Quais são. Então, agora você já sabe um pouquinho do meu gosto de perfume. São esses os meus perfumes. São esses que já passaram na minha vida. São esses que tem várias histórias. Esse aqui... Que um dia eu vou encontrar novamente. Espero muito que essa marca ainda esteja no Brasil. E se alguém souber, me fala, gente. Eu, assim... Gostaria muito, muito, mas muito mesmo de ter um desse perfume novamente. Ele ainda tem, ó. Só que é de 27 anos. E o cheiro continua o mesmo. Acredite ou não. Então, espero que vocês tenham gostado desse... Um pouquinho... Um pouquinho... Da intimidade da 13 minutos. Me deixa saber aqui nos comentários... Se você gostou. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.